Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui dar uma dica muito interessante pra que você se torne cada vez melhor e um bom conversador, um bom de lábia e aquele cara que conquista qualquer mulher só na fala, pois é. Então a gente vai falar sobre isso, anota aí todas as dicas que eu vou te dar hoje. O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou coto especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E pra você conseguir finalmente ser um bom conquistador e ser também um grande sedutor você precisa ser um bom conversador, você precisa saber conversar com a mulher, o que conversar com a mulher, como abordar uma mulher, né? E tudo isso está relacionado também na sedução e também de como você vai se sair daqui pra frente nos seus próximos conversas com outras mulheres, tá? Mas antes de continuar, se você acabou de chegar, seja bem-vindo já ativa as notificações, já se inscreva se você precisa de coach personalizado, é só você olhar aqui embaixo na descrição do vídeo e também ou falar aqui pra mim nos comentários Raíssa me ajuda que eu vou entrar em contato com vocês e segue a gente também nas redes sociais porque lá também tem dicas diárias, ok? Dito isso então, bora falar primeiras coisas que são regras básicas que são coisas simples, coisas que você precisa trabalhar coisas que, ah, mas eu sou muito tímido, eu sou introvertido, eu tenho um pouco de dificuldade então quando você é assim, eu falo pras pessoas que são assim porque eu já fui assim fazer teatro querendo ou não, ajuda muito você a se soltar e você trabalhar isso, tá? Eu já fiz, né? Quem não conhece a minha história, então eu vou passar rapidinho porque eu era muito tímida, eu não sabia conversar, eu não falava com ninguém na rua eu não pedia nem informação na rua, só pra vocês terem ideia e aí eu fiz teatro por dois anos e foi muito bom pra mim e também a gente vai adquirindo experiência com o tempo a gente tem que perder o medo, tem que dar a cara pra bater porque se você ficar só sentado esperando esse milagre acontecer e infelizmente não vai acontecer, tá? Quais são as coisas que as mulheres observam e que também, se você melhorar, vai te ajudar? Quando você tem a sua voz firme, tá gente? Manter aquela voz firme, sabe? Com uma boa energia, sentar ali o cara que ele é autoconfiante, ele tem isso, né? Ele já chega bem ali, já sabe cumprimentar, já sabe o que falar não tem medo, não fica com aquela voz trêmula, né? Ou demonstrando ansiedade, não sei o que e tal Outra coisa, falar devagar e falar pausadamente às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso eu percebo pelos meus vídeos porque, às vezes eu falo, 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 falo de repente eu... porque às vezes eu quero fazer um vídeo rápido, né? E aí eu fico falando, 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 falando às vezes eu reparo isso na hora que eu vou editar os vídeos eu falo, meu Deus, nem eu entendi o que eu falei imagina se alguém assiste meu vídeo no 1.5 acelerado aí, fica lascado, né? Pois é, mas isso é uma coisa que as mulheres observam e que vai te ajudar até quando você estiver ansioso, nervoso então falar devagar, falar pausadamente melhorar a sua dicção, né? Às vezes a gente vai estar conversando com alguém e a pessoa fala, você fala, o quê? Aí a pessoa fala e você fala, hã? Tipo, você não está entendendo o que a pessoa está falando, né? Aí você... Como você pode fazer isso? Treinando, gente Aí você pode ler, né? Pegar um livrozinho em casa e ler Ler em voz alta Ler com as suas pausas Treine a sua voz Isso aqui é uma regra básica, tá, gente? Só que faz toda a diferença na hora da conquista na hora de você conversar com a mulher Porque se você está treinando em casa Você está automaticamente Quando você for conversar com a mulher Você vai se sentir mais seguro Você está sabendo o que você está falando Está sabendo Sem contar que você lê também Te traz muita informação, né? E para ser bom conversador Você precisa ser bom de informação Saber tudo o que está rolando, né? No mundo, no seu país Para você conseguir conversar Tem que conversar de tudo E mais um pouco com a mulher, gente Mulher gosta de conversar Você está tendo assunto Pois é Então, além disso, trabalhar a pronúncia, né? Aprender que você precisa gesticular, né? Porque isso ajuda a pessoa a perceber Gente, é igual o francês Eu, como eu já falei para vocês Até hoje eu não aprendi a falar o tal do francês Agora eu comecei a fazer o curso Se Deus quiser, vai sair Porém, eu não falo francês Mas eu entendo muita coisa Eu compreendo muita coisa Porque é convivência Você vai aprendendo as palavras e tudo mais E aí, tem muitos franceses que fazem isso Que ajuda demais Que é o quê? É gesticular Então a pessoa está te falando O que é que é Te explicando Por exemplo, eu fui no médico Essa semana que eu estava passando mal Eu falei para a médica Que eu tomo água Que eu estou tendo dificuldade para tomar água Tomo água e eu passo mal Aí eu fiz assim Fiz assim Ela compreendeu o que eu falei Porque eu falei em português Aí ela fala Eu compreendo Eu compreendo Ou seja Vamos aprender a gesticular aí Para a pessoa conseguir entender você falando O que você está falando Né? Então isso é ótimo Eu, vocês sabem que eu Já gravo vídeo aqui muito fazendo isso Então é para ajudar você a entender melhor O que eu estou querendo dizer para vocês Outra dica Evita todo tipo de gíria Porque gíria Às vezes você vai Ah, que não sei o quê Que não sei o quê Tem mulher que detesta esse tipo de coisa Então isso não vai te ajudar Ah, mas eu tenho sotaque Não tem problema Sotaque é uma coisa Gíria é outra totalmente diferente Eu tenho muito sotaque Todo mundo fala aqui Principalmente vocês E eu acho que eu já melhorei muito Mas no começo Eu puxava muito mais Quem assiste meus vídeos Desde o início do canal Acho que percebe isso também Né? E outra dica também, gente É você nem falar demais E nem você falar alto demais Ou baixo demais Entendeu? Ou falar demais Porque Você está saindo com a mulher Você tem que ter um diálogo com ela Então os dois precisam conversar E esse momento é ideal Para que você a conheça Então você precisa Aí vem as dicas As melhores dicas Vai começar agora, tá? Você precisa fazer as perguntas Certas Para você obter as informações certas Né? A mulher, ela adora falar Contar da vida dela O que ela gosta E tal E tal Então aproveita esse momento Para você tirar o máximo De informação que você puder Porque depois Para você surpreender Ela vai ser muito mais fácil Tá? Outra dica Principal também Você precisa buscar naturalidade Né? Como você está falando Sobre todos os assuntos Então conte para ela Experiências Boas recordações Fala sobre viagens Festas Bebidas que vocês gostam E assim O diálogo vai sair Muito mais natural Né? Não vai ser nada forçado E você vai também Obter informações sobre ela E conforme ela vai te perguntando Você vai respondendo Lembra que esse momento É ideal para você Conhecer essa pessoa Mas só que ela também Vai querer conhecer você Então ela também Vai fazer certos tipos De perguntas que você pode responder E gerar curiosidade Gerar mistério É diferente de você Ocutar informações Sobre você Tá? Então Vai aí a dica Para você não fazer Muito mistério Se ela está perguntando Você vai respondendo Tá? E deixe ela à vontade Para que ela fale sobre ela Fale mais sobre Se conte segredos E aí Depois você vai usar Isso a seu favor Então gente Um bom conversador Já falei Ele é um bom observador Ele sabe o que ele está falando Sabe para que veio Se sente autoconfiante O suficiente Para conversar Todos os tipos de assunto E se você conseguir Fazer isso Com certeza Você vai conseguir conquistar Qualquer mulher Tá? Então é isso Eu espero que você tenha entendido Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa a joia Compartilha Pede para o pessoal Se inscrever Aqui tem vídeo novo Todos os dias Tá? Um beijo para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau